Os alunos de escolas e de universidades públicas protestaram contra os cortes do governo nas verbas da educação. Anunciada pelo ministro da educação, Abraham Weintraub, a medida levou cerca de 20 mil pessoas ao Centro Histórico de Porto Alegre, segundo organizadores. A mobilização contou com estudantes de diferentes lugares, mas unidos pela mesma causa, independentemente das características e interesses de cada um. Eu estou por uma razão muito mais da educação. Sei lá, eu não sei se eu compartilho das ideias de todo mundo aqui, mas a gente tem que se somar. A gente tem que deixar as diferenças de lado para proteger a educação. Essa mobilização que juntou todos os estudantes, diferente de ideologia política, diferente de pensamento econômico ou não, porque a educação pública de qualidade, ela é uma virtude quase. Porque acaba que a gente está aqui, todos unidos, não importando cor, não importando gênero, não importando nada, pela educação pública. Sumaya Ipar tem 21 anos e estuda economia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Natural de Santa Rita, cidade da região metropolitana, ela concluiu o ensino médio na escola pública Rondon, em Canoas, antes de iniciar o curso de engenharia na URGS, que mais tarde trocaria pela economia. Sumaya é cônsul do Diretório Central de Estudantes da URGS e ajudou na organização da manifestação. Hoje a educação no Brasil, estudante no Brasil, ele é a principal pauta que a gente pode trazer para a sociedade, porque a gente é o futuro da sociedade. A gente traz ciência, a gente traz pesquisa, a gente traz extensão. Então, a importância hoje do estudante no movimento estudantil, o estudante na sociedade, é poder dar o recado, é poder dizer para o governo, é poder dizer que o futuro somos nós. Na história do país, a participação dos estudantes se mostrou muito importante, principalmente em momentos de turbulência política elevada. Em junho de 1968, 100 mil pessoas protestaram contra a ditadura militar no Rio de Janeiro. Eram estudantes, intelectuais, artistas e a população em geral, unidos, fazendo a maior manifestação durante o regime militar. Houve enfrentamentos entre estudantes e polícia militar. Em 1992, os estudantes voltaram às ruas pedindo um impeachment do então presidente, Fernando Collor. Pintaram as caras e se vestiram de preto, no que ficou conhecido como caras pintadas. Collor acabou perdendo o cargo. 10 horas, 18 minutos, ele vai citar o horário, vai registrar na citação o horário em que ele se afasta da presidência. Em junho de 2013, nova onda de protestos com estudantes. O aumento da passagem de ônibus e uma emenda constitucional que limitava a atuação do Ministério Público foram os principais motivos da revolta em todo o Brasil. Através do Facebook, os jovens se uniram e formaram a maior série de manifestações desde o impeachment de Fernando Collor. O ato chegou a reunir 65 mil pessoas na Avenida Paulista, em São Paulo, e 100 mil no Rio de Janeiro, segundo organizadores. Estamos no fim de uma semana que vai entrar para a história. Multidões saem às ruas por um Brasil melhor. Atingindo ou não seus objetivos, os estudantes são peça-chave quando possuem voz para exercer seu papel impreincidível na democracia brasileira. Aplausos Aplausos